Vamos falar do tricolor de aço que enfrenta no domingo o Atlético Mineiro no Mineirão. E será que vai ter Biel? Coloca aí a matéria, vai! Após vencer o América, o Bahia se prepara para duelar com outro mineiro, o Atlético, às 11 da manhã de domingo, Dia dos Pais. Caso Biel seja liberado, o time comandado por Renato Paiva terá força máxima. O volante Acevedo, que ficou no banco contra o Coelho, deve reaparecer no time titular. O Galo Mineiro terá os desfalques do zagueiro Igor Rabelo lesionado e do lateral direito Saravia suspenso. Por outro lado, o time volta a contar com o goleiro titular, Everson. Na 16ª posição, o esquadrão soma 18 pontos, a mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Já o Galo está no 10º lugar, com 24 pontos. Até para você começar a comentar sobre o Bahia, não vai ter também o André, né? Sofreu uma lesão no treino, vai passar de três a quatro semanas aí com a lesão muscular. O André que perdeu espaço depois da chegada do Gilberto, ele passou a ser a terceira opção, porque o Cicinho é uma reserva imediata e é o Bahia que precisa se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro. É, precisa se preparar. A gente tem ali em vista para esse jogo contra o Atlético Mineiro, e o Fábio, duas missões para o Bahia. A primeira, evidentemente, objetivamente falando, é vencer o jogo. O Bahia está muito próximo da zona de rebaixamento, porque o que tira o Bahia da zona de rebaixamento no momento é saldo de gols, né? Então não dá para brincar com perda de ponto, o Bahia precisa ganhar ponto lá em Belo Horizonte. E a outra é a gente perceber o quanto o Bahia está preparado para competir no segundo turno e sair dessa situação, porque está tendo semanas de treinamento, com reforços, né? Jogadores que se mostraram importantes naquele resultado contra o América Mineiro. Então é um time com um elenco mais diverso, com mais qualidade para o Renato Paiva trabalhar e com tempo para trabalhar para poder absorver as ideias dele. Então, nossa expectativa é ver um Bahia competitivo e, claro, um Bahia que possa conseguir pontos, porque a gente não pode deixar de mencionar que o Atlético Mineiro é o favorito. Joga em casa, tem um investimento maior, tem um time mais qualificado, mas é um time que tem problemas, é um time que está com dificuldade de conjunto, não está conseguindo jogar bem, o Filipão está pressionado. Então o Bahia tem brechas ali para ganhar pontos. Bom, vamos trazer a tabela da Série A logo para o torcedor do Bahia entender como é que está a situação do Tricolor. O Bahia está ali, porteiro da zona, 16º com 18 pontos, vem Santos, Curitiba, Vasco, América Mineiro. A gente mostrou que depois o Bahia vai ter uma sequência, agora é a sequência de meio de tabela. Depois tem a sequência mais direta, o Bahia não pode perder pontos. Não, não pode. E mesmo que essa sequência, por exemplo, quando o Atlético Mineiro, que é um time que a gente sabe que é mais forte do que o Bahia no momento, não dá para abrir mão de tentar pontuar, porque tem muitos times que estão ali ganhando fôlego. O Corinthians está com 20 pontos, o Goiás tomou um gol do Grêmio na penúltima rodada dos acréscimos, se não estava com mais dois pontos. Então o Bahia tem que somar pontos para se aproximar daquele bloco do meio ali e chamar mais gente para essa conversa de rebaixamento. Porque se o Bahia deixar para trás, vai ficar difícil para recuperar. Então o Bahia tem que ser um gol do Grêmio na penúltima rodada dos acréscimos.